Vivemos numa sociedade que nos diz o de pensar, dizer e fazer. Pressão atrás de pressão, estresse depois de estresse. O dia acaba sempre com muita coisa ainda para fazer. Onde o teu físico, a tua mente, dependem de medicações e drogas. Tudo isto para realizares, o tempo passa sem dar-vos a conta. Nos bijagós, terra segura e sagrada O mundo mágico da simplicidade Luxo é ouvir a natureza E terá proveito das coisas pequenas Como o tempo para ti Mulhar dos pés na água morna do Atlântico E a comida fresca, orgânica e natural Comer bem é o melhor remédio dos bijagós Sentes-a preenchido, revitalizado, contente O cuidado do teu ser, a tua essência Aqui na terra sagrada dos bijagós Amar-te é ser amado Venha conhecer o nosso povo O povo sagrado E a água, lendo Água, lendo Lá, lendo